Ei Paper Lovers, tudo bem? Hoje é dia, né? Dia de stalkear vários pedidos maravilhosos que saíram aqui no site da Papelaria Artipel e é claro que vai ter muito xerim, 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 muito xerim, xerim, agora vai, né? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Aqui são pedidos pra eu gravar e também caixas misteriosas que tão saindo bastante, eu vou fazer o possível pra gravar todos, mas não sei se vou conseguir e vou stalkear alguns pedidos lindos que tão saindo hoje. Esse pedido da Marcinha é claro que vai com muito xerim, xerim! Esses dias falaram assim, Ana, você tá economizando no xerim, não tô gente, é que esse daqui é um jato ultra potente, vocês não imaginam o tanto que joga xerim, então já tá muito cheirosa essa caixa, tá sensacional! Ela começou esse pedido maravilhoso com várias pastas L, uma de cada cor, ideal pra organizar a vida, os estudos, o escritório, eu sei que ela vai organizar o escritório dela, toda semana ela compra aqui no Artipel. Como ela é apaixonada por papelaria, já garantiu todos os lançamentos que chegaram essa semana, olha, esse bloquinho, mais um, super lançamento 2022, e esse daqui, que eu tô apaixonada, tem até bloquinho de borboleta, perfeito! E não para por aí, tá bom? Também tem esse marca-texto, que é um lápis jumbo, pode ser usado vadimeco na bíblia, também tem bolinha elástico, que cabe na palma da mão, adoro! E agora, olha o tanto de marca-texto e caneta que ela comprou. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis marca-textos da Stadler, um de cada cor. Adoro, ficou bonita essa combinação de cores, né? E aqui, gente, tem a parte das canetas. Ela comprou esse daqui, que é lançamento do Mickey, edição especial. Também tem essas canetas Tom Pastel, caneta apagável, essa caneta e essa daqui são apagáveis, e essa borracha caneta, que o que me surpreendeu é que a borracha é colorida também. Legal que ela fez um kit com todos os produtos. E para concluir esse pedido maravilhoso, também tem esse caderninho aqui do Mickey. Gente, me fala se esse pedido aqui não está sensacional. Arrasou, Marcinha? Eu simplesmente acabei de descobrir que tem a continuação do pedido da Marcinha. Ela também comprou esse mouse. Ê, Marcinha, você é sucesso, hein? Também tem esse apontador de coelhinho fofucho, caderno da coleção Sorro, cartela com mais de 50 adesivos. Olha o tanto! Também tem esse aqui, o Ash Village, o da coleção Happy, coleção Magic, vários lápis Tom Pastel, da Tilibra. Há mais um adesivo e também esse mini fichário, que é o maior sucesso de vendas, com fichas sem pauta, quadriculada, pontilhada e pautada. Então, gente, o pedido da Marcinha é tudo isso, mas aquilo que eu já mostrei. Vou ter que pegar uma caixa gigantesca, hein? A Ari está trazendo um pedidão aqui para eu gravar tudo isso da mesma pessoa, Ari? Da mesma pessoa. Jesus amado, estou ansiosa para stalkear já. E vamos colocar muito. Essa caixa não vai caber, não vai. Vou ter que pegar uma caixa gigantesca. Mas, para poder gravar, vou colocar essa daqui com muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Essa vai cheirosa também. Essa cliente, gente, gosta de organizar, porque ela comprou um organizador roxo, um azulzinho, um rosa e também um verde. Então, ela comprou a coleção toda, só faltou o transparente. Mas, ó, vai dar para organizar tudo. E esse aqui é bom que pode colocar caneta, lápis, pode colocar até gravata, que fica perfeito. Também tem grampeador, esse daqui é muito bonito, porque ele é meio transparente, lançamento. Tem clipes azulzinho, clipes rosa, metalizado da CC. Esses clipes são bem lindos mesmo. Mini estilete roxo. Ai, olha que legal isso aqui, é uma lista magnética, que tem dois quadrinhos, já vem com o apagador, com o marcador. Ela escolheu na cor rosa. Também tem cubo colorido, são cinco cores nesse cubo. Eu vou ter que pegar outra caixa, porque não está cabendo. Claro, né, gente? Isso era óbvio. Olha, ela comprou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pastas. E essa daqui, ó, é super cheirosa. Eu adoro essa pasta, além de ter glitter, tá vendo? Ela tem um cheirinho tão gostoso, vocês não imaginam. E aqui, ó, também tem extrator de grampos, clipes dourado e preto pra combinar, um dispenser, dá valeu. Outro extrator de grampos, só que o azul, elástico verde e elástico rosa. Então, esse pedido, ele é bem mais office. E o legal de ver é que na Artipel você encontra de tudo. Precisa de produtos pra escritório? Tem, né, Artipel. Quer produtos fofinhos? Tem. Lista de material? Tem. Então, tudo tem aqui na papelaria. Adorei esse pedido. Agora, lógico, eu vou embalar numa caixa bem maior e partiu. Uma cliente pediu pra gente montar um kit pro Dia das Crianças com muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Isso é a marca registrada, não tem como não ter, né? Tem massinha super soft com 12 cores. Canetinha também com 12 cores. Quem ganhar esse kit aqui vai ficar apaixonado. Tem muita coisa legal. Tinta guache com 6 cores. Apontador de carinha, coisa mais fofucha. Essa daqui é sucesso, viu? Splash ball de bolinha de tênis. Também tem esse kit aqui, que é giz com formato do Mickey, do Pateta. Nossa, esse daqui é super diferente. Lápis de cor. Pelo jeito, tem gente que gosta de super-herói. Tem dois lápis aqui de super-herói. Também tem essa tesoura que não corta o cabelo e não corta o dedo. Carimbinho fofucho de super-herói. Borracha do Homem-Aranha. Tem cola. Adesivo do Homem-Aranha. E pra completar esse kit maravilhoso de Dia das Crianças, também tem um caderno do Homem-Aranha. Gente, imagina receber uma caixinha dessa em casa? Eu adoraria. E você? Esse daqui tá indo lá pra Votorantim, São Paulo, com muito cheirinho e cheirinho. Nossa, Deus amado. Olha isso. Tá sensacional esse cheirinho mesmo. Tem lápis de cor. Lançamento da Faber-Castell Neon. Também tem esse que é lançamento. Aquarelável Tom Pastel. Eu adoro quando vejo vários lançamentos nesses pedidos. Borrachinha ponteira com várias cores. Tem lápis de cor metálico. Eu acho que essa cliente aqui é desenhista, hein? Cola em fita da Léo Art. Essa cola é muito sucesso. Marca-texto apagável. Roxo. Tem lapiseira roxa também. Apontador de Lego fofucho. Vários lápis. Inclusive, esse daqui é uma edição especial da CIS. Que ela é antibacteriana. Muito chique. Mais lápis. E esse lápis aqui, ele tem várias cores em uma ponta só. Olha que sensacional. Lápis de cor multicolor. Partiu São Paulo. Partiu Macaé com muito cheirinho e cheirinho. Essa cliente comprou tanta coisa diferente. Esse Kit Office da Mini, que já vem o grampeador. O perfurador e o extrator de grampos. Ah, e também vem o grampinho no kit. Vem tudo completo. E o que me deixou mais apaixonada foi esse mini chamequinho. Cabe na palma da mão. É ideal pra você fazer várias anotações. Também tem fita decorativa laranja. Fita decorativa roxinha de signos. Lapiseira rosa da Faber-Castell. O grafite mais bombado de todos os tempos. Viralizou nosso vídeo no Instagram. E tá saindo tanto. Ele é um grafite colorido. Super old school. Ela garantiu já com a lapiseira rosa. Vai ficar perfeito. O washtape que brilha no escuro. Agora, bora embalar tudo bonitinho. E partiu. Esse daqui tá indo lá pra João Pessoa, Paraíba. Achei sensacional. É muito legal ver que vai pro Brasil inteirinho. Tem adesivo metalizado West Village. Essa canetinha aqui com glitter da atriz. E brilha muito. É super linda. Canetinha Dual Magic Brush. Essa muda de cor. Também é sensacional. Tem bloco adesivo vintage. Olha que cores diferentes. Bloco adesivo colorido, só que são cores neon. Então tem essas duas opções. Neon e vintage. Qual que vocês gostam mais? Ela aproveitou e pegou uma de cada. Tem mais adesivos aqui. Dois da Coração Magic. Lançamento 2022. Ai, ai, ai. Olha quem tá aqui. Falei pra vocês que esse grafite aqui é sucesso. Tem dois. Esses dois aqui são mistos. Tem rosa, roxo, azul, verde, azul e vermelho. Também tem essa canetinha aqui. Da Molin Outline Marker. Borracha retrátil da Pentel. E não para por aí, tá gente? Também tem esse daqui. Que é um marca-texto jumbo. Lápis marca-texto, na verdade. E ela já aproveitou e comprou vários papéis coloridos. Esse daqui é o prata. Vamos ver o que tem mais aqui embaixo. E o dourado. Chique esse pedido, hein? É claro que vai com muito cheirinho. Só que eu preciso de uma caixa maior pra colocar tudo isso, né gente? Muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Nessa caixa. Porque ela é bem especial. É um presente pro dia das crianças. E a mãe comprou uma caixa surpresa. E ela falou assim, a minha filha gosta de desenhar. Então, olha que legal o kit que a gente montou. Tem o papel mágico, que ele é holográfico. Você vai passando a espátula e vai mudando de cor. Então, se ela gosta de desenhar, é uma excelente opção. O wash tape de lettering, que dá pra colorir. Essa daqui é lançamento e é sucesso de vendas. Aí vocês me falam se ela vai gostar desse presente ou não. Lápis de cor super soft, que dá pra ser usado em papel preto. Pra quem desenha, é uma excelente opção. Caneta Trilux, tom pastel, com cinco cores. Borrachinha de abacaxi super cheirosa. Tem que ter um mimo aqui, né? Marca texto com glitter. Borracha cis espiro verde água. Apontador da Faber também, pra combinar aqui. Tem brush pen. Quem gosta de desenhar, com certeza vai adorar uma brush pen. Caneta outline laranja. Duas cores em uma ponta só. Lapiseira tic-tac. Você pode ir colocando o grafite aqui por baixo. É muito legal. E aqui, ó, tem várias outras canetas. Cis espiro, tem cola, tem caneta em gel. Marca texto apagável, marca texto cinza. Também tem marca texto de picolé roxinho ou laranja. Olha isso, sensacional, né? Eu tenho certeza que ela vai adorar, mas tem mais, tá bom? Um bloco de desenho pra ela arrasar com todos os desenhos. E além da caixa de dia das crianças, ela também comprou uma fita corretiva Magic e uma régua da coleção Magic. Então, tudo isso de presente. Isso daqui é um presentão, hein? Arrasou! Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tô procurando, né, o papel pra poder ver de onde que a cliente é que fez o pedido com duas bandejas. Não acho o papel. O que que eu descubro? Que tem mais uma bandeja. Pelo amor de Deus. Tem pouco lápis, pouca caneta aqui, né? É claro que eu vou ter que ver cada detalhe. Ó, eu vou colocar tudo aqui e vou separar o que que é caneta, o que que é lápis pra vocês verem melhor. Jesus amado, eu tô apaixonada nesse pedido aqui. O que que eu faço? Também tem várias borrachas. Quatro borrachas no total. Tem, ó, bloquinho. Então, deixa eu organizar essa bagunça aqui, né? Eu achei satisfatório isso, hein? Tudo organizado. Adorei. É claro que vai organizado pro cliente, né? Mas na hora que a gente separa, acaba misturando, porque é muita coisa. Tem aqui, ó, bloco adesivo transparente, duas cores. Esse não rasga e não mole. Eu já joguei água pra fazer o teste e posso provar que é sensacional. Quatro borrachas da Faber-Castell, Tom Pastel, uma de cada cor. Ela também comprou todos os marcatextos apagáveis, que dá pra apagar com calor. Você pode até colocar um secador que apaga. Caneta Dolce Color Alpha. Essa daqui, ó, essas duas são iguais. Aqui é da mesma marca e do mesmo modelinho. Só que uma é prata e uma é dourada. Olha, caneta em gel, vários lápis. Também tem todas as canetas Pentonic. Olha aqui, deixa eu filmar aqui por cima pra vocês verem. São todas coloridas e todas as cores também de Cis Minos. Me fala se isso não tá sensacional. Três bandejas de pedido. Adorei, tá indo lá para o Rio de Janeiro. Partiu, né? Alguém me ajuda, por favor, que eu quero gravar todos os pedidos. Esse vídeo aqui vai dar duas horas, porque eu quero gravar tudo. Vocês assistiriam um vídeo gigante? Deixem aqui nos comentários. Olha, ele vai com muito cheirinho, cheirinho. Essa cliente comprou muita coisa colorida. Começando por esse estojo aqui, que eu acho maravilhoso. Tem um zíper bem grande da Dac. Também tem mini chamequinho, que cabe na palma da mão. Eu tô muito na vibe de produtos pititicos. E esse daqui, ó, ganhou meu coração. Tem todos os marca-textos da Pilot. Um de cada cor, tudo neon. É, gente, eu acho que realmente ela gosta de marca-textos. Também tem todos os tom pastel da Faber Castel. E todos os neon da Faber. Vou contar quantos marca-textos que são aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dez... Dezoito marca-textos em um pedido só. Socorro! Dá pra fazer uma palavra de cada cor. E além disso, tem lápis de cor tropical. E lápis de cor metalizado. Nossa, muito lindo mesmo. Esse aqui, eu juro que é o último, juro. Vai com muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Ai, gente, me segura, eu quero gravar tudo. Essa cliente comprou o fichário mais vendido de todos os tempos, que é esse fichário aqui, que tem fichas coloridas. Já mostrei mil vezes pra vocês, né? É porque ele é muito fofo mesmo. Também tem o estojo retrato do Mickey. Lançamento pra fazer um parzinho, né? E aqui, ó, olha o que tem aqui. Um kit com trinta cores de caneta em gel. Tem todas as cores possíveis. E esse daqui é o kit dos sonhos, né? Agora, como vocês já sabem, bora embalar tudo bonitinho. E partiu! Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse tanto de pedido lindo, né? Um mais lindo que o outro. Eu quero saber qual que vocês gostaram mais. Lembrando que todos os produtos estão disponíveis no site artpel.com.br. Nós enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Segue a gente nas redes sociais, arroba ArtPel Papelaria. No TikTok, no Instagram, em todas as redes. Um beijo, paperlovers, e até a próxima! Cheirinho, cheirinho. Nossa, eu vou ficar cheirando cheirinho, né? Banho de cheirinho.